Olá, hoje eu tô com a requininha do Pascual, hein? Feliz, bem-vindos a Análise de Quedas. Esse aqui é o que você mais gosta, né? Que eu tô ligado. Então, já que você gosta, você tem que gostar também do seguinte. Petone Transportes, a sua transportadora. Agronegócio, rodoviário, cargas pesadas. O que você precisa? Você tem um negócio, precisa de uma transportadora luxo, Petone Transportes. O link tá aqui embaixo, com os contatos também. Inclusive, nesse link você já vai cair direto pra indicações do URVAL e fortalece a gente. Maravilha? Então tá bom. Agora, nós vamos para o seu e-mail, o seu vídeo, Motosprint TV. O que isso tem a ver? É, eu preciso fazer conexões com a sua parte neural para o seu eu interior. E eu preciso jogar insights em você, gatilhos, para que você, quando ver alguma coisa, se lembre dessas coisas. Tá bom? Agora sim. Bom, eu pretendo ser bem curto e grosso, mas às vezes eu posso ser longo e fino. Você acha que é melhor ser curto e grosso ou longo e fino? Bem? Ou melhor ser normal? Normal? Beleza. Então eu vou ser normal? Normal? Normal. Beleza, então eu vou ser normal. Vamos lá. Bom, Matheus Balan mandou aqui. E aí, beleza? Segue um vídeo da queda que eu tive há cinco anos atrás. Era meu segundo track day com a Daytona 675R. Primeiro foi tranquilo, conheci na moto. Nesta primeira sessão fui de boa, mas na segunda eu fui com a cabeça que queria abaixar tempo. E deu ruim. Foi na curva do museu, no velocitar. Acho que a merda foi que eu fui tentar fechar mais a curva. Penoso supercorsa 30x28, né? 30 no dianteiro, 28 traseiro. Os slides salvaram muito. Tive um risco na tampa do motor e o retrovisor quebrou. Cagado de não ter tirado para o track day. É, tem que tirar. Sei que o vídeo é antigo, mas depois da queda, acabei vendendo a moto e nunca mais tive coragem de ir para um autódromo. Porém, decidi voltar nisso e encontrei seu canal por causa de um vídeo que você faz ensinando a andar em capoava. Sensacional o vídeo. Abraços. Matheus Balan. Matheusão, então vamos perder esse medo e vamos voltar imediatamente à moto. Ela necessita você. É o seguinte, ó. Tá direto isso, né? Duas librinhas de diferença. Deixa 3, 4 libras, galera. Tipo 30, 30 a 27, no mínimo. Então, 3 librinhas, no mínimo, de diferença do dianteiro para o traseiro. Isso vai ajudar bastante. Vai ficar legal. Aí você fala, uma libra? Uma libra dá muita diferença. Pode ter certeza do que eu estou falando. Bom, você vai ficar com o vídeo. E nós vamos analisar aqui o que aconteceu. É que é o seguinte, Matheus. Você fez muita edição aqui. Colocou música de Parquinho Encantado. A Jéssica está falando alto. Está tudo muito confuso aqui na loja. Vocês me mandem o vídeo cru e bruto, sem musiquinha, sem não sei o que. Que aí fica mais fácil analisar com o barulho da moto, não sei o que lá. Porque não é engraçado o que vocês estão fazendo. Vamos continuar. Você viu que deu uma dor. A régua, olha. Já está diminuída, né? A régua é sua. Depois eu quebro a sua régua e você vai ver. Entendeu? Posso ir aqui agora ou não? Então tá bom, beleza. Filho meu, o que aconteceu aqui nessa curva, e essa é uma curva de velocidade, que ela é um pouco safada. Então assim, você vem numa curva de terceira, que você vem num grifinho, e aí aqui, passou um macaquinho, você reduz segunda e entra. Só que essa curva exige um pouco de velocidade na redução, para que você consiga fazer como se fosse um pequeno balãozinho. É como se você perdesse ela um pouquinho para fechar na metade para o final, porque ela é uma curva 180. E ela é uma curva 180, que ela vai sair para uma reta lá antes do sacar rolha, que você não vai ver essa reta, e você vai simplesmente, a hora que você terminar de rodar essa zebra aqui, jogar a moto para o outro lado e acelerar tudo, sem ver nada. E aí você vai sair no meio da reta lá, beliscando a zebra oposta. Então, se você segura muito, e aqui não dá para ver, você fala assim, ah, o meu erro foi trazer a moto mais. Não daria para trazer até a moto um pouco mais, só que trazer a moto um pouco mais com o pé de fora, puxando ela no tanque. Como que a gente traz a moto para a curva? Frio traseiro, no caso aqui para a esquerda, dá para fazer, mas quem está começando não vai conseguir ter essa acessibilidade, até hoje é um pouco difícil. Então, você tem que aproveitar um giro mais alto para deixar ele cair e trazer a moto. Se você não tem giro alto, você tem que estar pelo menos com o acelerador um pouco ligado, para trazer ela com o joelho de fora. Traz o pé de dentro, pisando na pedaleira para puxar ela, desce mais o tronco, certo? Fazendo esse movimento aqui, e aí com o joelho de fora, você vem contornando essa curva. Agora, se você não faz automaticamente nada, deixa a aceleração morrer, e às vezes até mesmo com um pouquinho de freio dianteiro, já era, chega uma hora que ela perde o grip e fecha a frente. Então, é importante, giro, traçado correto, aqui ó, esse é um ponto que você está legal, só que aí você tem que ter um pouco mais de giro para poder trazer ela mais para cá, mais ou menos onde está esse cara aqui ó, eu estarei aqui ó, você pode pegar meu onboard de velocidade, você vai ver que eu estou mais ou menos aqui, eu fico um pouco afastado, fecho e aí saio para reta como eu falei, dá uma olhada como eu faço essa curva. Quando você voltou a acelerar, que você vê que você dá uma voltada, você não acreditou muito nela, então é nessa hora que eu estou falando, quando você volta a acelerar muito forte, o que é a tendência? Ela joga mais para fora ainda, se você vai voltar a acelerar, o joelho de fora puxa a moto para dentro, aqui ó, beleza filho? É isso, espero ter te ajudado e o mais importante filho, você falou que você tinha feito um track day conhecendo as coisas, você fez a bateria sossegada, não dá para chegar na segunda bateria e querer baixar tempo meu, não tem como. Então, o que eu posso falar para vocês de experiência, que foi uma vez que eu ouvi, eu cheguei em Interlagos também e cara, foi uma dificuldade tremenda, até que tem um vídeo que eu estou com a minha 7.5 e o pai do Leandro Melo lá com uma XJ da 500 milhas, sapeca a gente tudo quanto é jeito, eu e uma 10 do meu brother, que é o Toretto. Para eu entender Interlagos, um pouco, foram mais de 10 vezes indo para lá, então nessa média você tem uma ideia do que você precisa para entender um pouco o velocidade. Vou te falar Capuava, Capuava foram pelo menos 2 anos numa casa de tempo e são pelo menos uns 5 anos para ter chego no 31, com facilidade, entre aspas. Então, requer tempo, requer sacrifício, requer tranquilidade e assim, já começamos velho, então não adianta ter mais pressa, se quisesse ter pressa, tem que começar com 10 anos de idade, beleza filhos? Próximo vídeo, Pedro Henrique Silva López. Fala filho, segue o vídeo para você analisar. Estava nos em um rolê com 5 motos, estrada conhecida, tocada forte, a calça do macacão saiu de dentro da bota e eu olhei para baixo para ver o que estava acontecendo, sorte que não vinha carro e eu consegui segurar a moto, pelo retrovisor dá para ver eu olhando para baixo, fração de segundo, suficiente para perder a curva, e é mesmo. Se conseguir identificar outro vacilo além desse, ficarei grato, fique à vontade para usar o vídeo se quiser. Espero que o vídeo ajude outros pilotos a não errarem, moto não permite meio segundo de vacilo. Moto, CBR600F sem ABS, ou seja, raiz. É a rona de carreira nada, você tá ligado, né? Aí sim. Pneus, Paulette Road 5, faço longas viagens e às vezes pego chuva, justificou, justificou porque eu já ia vir à Grécia, justificou. Calibragem 31,29, quente, 31,28, eu quero 3 libras de diferença, 3, eu quero 3, 3 libras. Parabéns pelo seu canal, suas dicas, o café, as análises ajudam bastante, faça mais vezes. Feliz ano novo e estamos muito together. Será que eu tô atrasado? Feliz ano novo, filho, é nós e é advogado, então a gente vai ter que ter muita cautela aqui, muita cautela, feliz ano novo, muita cautela. Então, eu venho por meio deste, deixar você com vídeo, sem mais. Aproveite o vídeo como você quiser. Tem gente que fala, ô, você deixou o dedo em cima do maniche de freio e tal, com o dedo esticado, às vezes eu também deixo. O único lance é não deixar ele freando, né, ou deixar fadigando o maniche, porque às vezes você deixar o dedo aqui, a resposta fica um pouco mais rápida, mas não pode vacilar e ficar freando também. Eu às vezes deixo, às vezes não. Ó, double faixa, double faixa, só sentindo as ondulações. Eu não gosto de aproveitar duas faixas, velho, eu já falei isso em vídeo, mas tem muita gente que faz. Eu, quando fui para um lugar para comer, fiz, porque você faz o circuitinho, né, mas o bom é trabalhar sempre na sua faixa, sabe? Ter essa margem, que aí se precisar, você tem a segunda faixa, você consegue contornar. Aí ele dá um confere na calça, e ó, ah, filho lindo. É, aí, 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 aí se esse cara tá lá, já era, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Olha isso. Você viu, né? O que que eu fiz aí? Conferi o lap time na reta de Interlagos, fiquei feliz que tinha sido no setor vermelho. Quase me matei na parede. Então, é... Na moto, qualquer distração pode ser fatal. Mesmo em um lugar que você conhece, em um circuito fechado. Então, por isso que depois eu comecei... Até fiz um suporte, se você ver agora na minha 3.6, olha onde eu coloquei o suporte do lap timer. Aqui, ó. Para que eu consiga enxergar, sempre precisa fazer isso aqui, ó. Então, é... Você foi dar um confere na calça, porque provavelmente, quando ela soltou da bota, ela deu aquela abanada, né? Parece que até às vezes, depende de como for, é... Vazou óleo. Então, você foi dar aquele confere. Mas, meu, a próxima vez que isso acontecer, e eu falo para qualquer um, faça essa conferência numa reta grande. Porque aí, um segundo, alguma coisa assim, e depende da situação nessa... Por exemplo, na distância, aquele... Espera aí, vamos dar um exemplo aqui, vai. Ó, aqui, ó. Um segundo aqui, já é uma distância pequena, tá? Mas vamos por aqui, que seria... Aqui já tem uma curva, mas seria uma reta longa aqui. Nessa distância aqui, dá aquele confere e volta. Viu que não achou, e tá em dedo, se confere alguma coisa, setinha, né, diminui aos poucos a velocidade, para no acostamento, porque às vezes, se estourar alguma coisa no motor e vazar óleo, você tá na rendido. Mas, faça essa verificação em linha reta. É a única dica que eu consigo dar para você, que é o que eu faria, tá? Por quê? Porque eu teria mais margem de segurança. Entre uma curva e outra, é ruim, é ruim, tá? Eu não faria. E eu sou experiência viva aí, que eu também fui conferir um lap e quase me mata. Então, meu, isso é muito perigoso na moto. Então, tem que tomar cuidado e fazer essa verificação onde você tiver um maior espaço aí. Beleza, filho? Que bom que não aconteceu nada. Esse aqui é o vídeo do Rony English. Seria Johnny English, mas Twitter é porque Rony me lembrei disso. Não sei, eu não sei o que tem a ver isso que eu falei, mas eu achei que era interessante esse joguinho. Bom, fala, filho. Segue um vídeo meu. Estava na cidade mesmo. E um carro saiu do acostamento da esquerda para estacionar no da direita. Vai ver o cara da destro? Não gostou da canhota? Pode ser. A rua toda com o carro praticamente de lado. Nessa eu vi e ia frear. Porém, meu retrovisor esquerdo estava zoado. E eu não sabia... E estava zoado como assim? Estava meio mal, estava esfiado. O que ele teve? O que está acontecendo com o seu retrovisor? Vamos tratar esse menino. Vamos ver o que ele necessita. Eu não sabia com certeza se havia carro atrás de mim. Então eu decidi acelerar e passar no espaço que passei. Passar no espaço que passei. E graças a Deus é tudo certo. E uma pergunta. Pneu Sport Demon 130-70, calibragem 27 na dianteira e 25 na traseira quente. É uma boa? É uma boa. É uma boa. Pode ir... Que motinho que é, filho? Será que é uma Fazer Zolis? Que moto que é? Fica com o vídeo aí que eu vou ver que moto que é junto com você. Acho que por esse vídeo é só. Esse vídeo foi mais para conversar com vocês um pouco aí. Dentro do canal. Falar um pouco de como vai ser. Rune FZ 25, FZ 250, né? Foi mal, filho. Eu dei uma... Eu não pesquei a vossa mensagem. Mas, eu tenho um vídeo da Lander que eu vou demonstrar. Malandro? Porra, você estava sem luva. Estou ligado. Mas era para você prestar atenção nisso. Que ali é uma situação que eu não tinha como tirar para o lado. Então, eu tinha que frear a zero. Que é a frenagem e emergência que eu falo para vocês. Então, é muito importante praticar sempre esses tipos de frenagem, de emergência. Para você conseguir acostumar e reduzir o espaço. Para que uma hora que você precise em uma situação dessa e não tenha aquela fresta, você pare a zero. Mas, como tinha aquela fresta? Aqui é um vídeo de, vamos dizer, de observação. Porque você tinha as duas situações. O freinar, zero. Ou passar pela fresta. Você passou pela fresta e deu tudo certo. Mas, infelizmente, na rua, na estrada, em qualquer situação, tirando pista que você tem uma regra. Que o de trás se preocupa com o da frente. Que eu acho que essa regra tinha que ser levada para a vida. Inclusive, no dia a dia nosso, mas tem muito acéfalo que pilota e não sabe nem cuidar dele. Imagina cuidar do outro. Mas, assim, que na pista você tem a preocupação de sempre cuidar com o cara da frente. Então, você tem que fazer uma ultrapassagem segura. Você não pode botar o cara em risco. Porque você está vendo a situação. O cara não está vendo. O cara está vendo da frente. Então, ele cuida do próximo. Por isso que a gente recolhe os espelhos e elimina os espelhos da pista. Na rua, infelizmente, isso não acontece. Então, você tem que olhar o cara da frente, o cara de trás, o cara do lado. O motoca que está vindo dele não sabe que o freio do tambor não vai parar naquela distância. Ele vem a milhão. Aí, ele acha que a buzina para. Ou a buzina é um alerta. Não sei. Então, ou um carro e o cara está no sono máximo. Ou é cego, surdo. E não com problema auditivo, mas já tem uma certa idade. Eu não sei. Você tem tudo dentro do trânsito. Quebrou. Agora quebrou aqui o negócio. Você tem toda a situação dentro do trânsito. Então, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com tudo. E pensar que tudo pode acontecer. E estar sempre em uma distância mais segura possível. Então, fica com o vídeo. E aqui é um vídeo de observação. Ele está aqui. Falando em inglês. Não é? É inglês? É gringo. E aí, ó. É assim, ó. E aqui, Rony. Por um pelo, tá? Se você resolve brecar e voltar, já tinha dado merda. Aqui, ó. Ah, vou frear. Muito. Porque eu acho que você freia um pouquinho. Mas se você resolve parar e ver que não vai dar e volta, esse espaço você já não tinha mais. Então, aqui, meu. Tinha um espacinho lá. E conseguiu se safar, graças a Deus. E tudo certo. Mas assim, isso aqui é normal, tá? Infelizmente, é normal. Aí o cara vai falar assim. É, mas pô, tá 85 por hora. Numa rua de 50. Lá, 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 lá. Tá bom, tudo bem. Tá 85 por hora. Tá em velocidade mais alta. Não deveria estar. Tá errado, tal. Mas isso aqui, velho, tá errado tão quanto. E pode vir um cara de com 50 por hora. E de repente o cara também não tem a habilidade. E mesmo com o FIBS, o cara estampa aqui. Então aqui tá errado, mas tá muito errado aqui. Tá? Porque às vezes os caras falam, tá passando pano pro motoca. Não, não tô passando pano pro motoca. Porque eu acho que ninguém na vida consegue andar o tempo inteiro nos limites da via. Se você consegue, parabéns. Você é a evolução do ser humano daqui 20 anos. Não, como assim você tá falando? Não, se você consegue andar a 50 km por hora, 49, 48, não chegar a 51 em nenhum momento, você é um cara... Como você não consegue também, então já era. Se der os 51, você não pode falar mais nada. Já tá fora da regra. Concorda, padre? Ou discorda do que você gostou? Então tá bom. Armindo Costa. Boa noite, Durval. Siga os seus vídeos faz algum tempo. Tenha pouca experiência. Cai na quarta manga. O que seria a quarta manga, filho? Seria a... Ou de repente nós vamos falar assim, quarta manga, dois mamão, uma banana, um pouquinho de mel, laranja, sem leite, faz uma vitamina mista e já era. Mas, quarta manga, tudo bem. Então a gente vai fazer a quarta manga. Tem alguma manga aí? Não? Tá. No meu último track de 2020, CBR 1000RR 2004, autódromo de Estoril, Portugal. Ah, bom. Amortizador de direção eletrônica, sentindo uma vibração como se tivesse parado, se tivesse parado, se tivesse uma faixa de direção, o direção tremou, perdeu a frente. Penalse de um lope 211. D211. Não me lembro as pressões, mas são controladas a cada manga. Você achou uma manga? Não? Mas, ó, controladas a cada manga. Então, provavelmente, manga é bateria. Bateria, Padre Léo. E lá, quando eles vão comer manga, de verdade, é a bateria. Então, no nosso mercado tem bateria na parte de frutas, é a manga. E aí, na parte de eletrônicos, tem a manga pra colocar no celular, pra colocar na câmera. Pra colocar na câmera, pra... Isso. Então, assim, nota, estava um piloto caído na mesma curva quando eu vi aproximar e disse ter apanhado o detrito na pista. Um pouco... Esse sotaque é um pouco interessante. Apanhado o detrito na pista, seria... Passou por detrito na pista ou simplesmente na curva ele foi lá e pegou um pouco do detrito e levou para ele? Ele apanhou um pouquinho do detrito. Então, você percebe que o português é uma língua bem chata, né, filho? E o brasileiro, então, é mais difícil ainda. Mas vamos lá. Foi tudo muito estranho. Bandeiras amarelas, sinais vermelhos. Peço a opinião sobre o sucedido. Link da queda, 2023. É o seguinte. Fica com o vídeo. Ô, Armindo! Presta atenção aqui. Eu gostei, inclusive, das trocas aqui de giro. Mileta sempre também, não precisa expurgitar uma pilota mais tranquila, mas legal. A quinta você bate diferente aqui, ó. Você bate agora. Tudo bem. Ó a redução. Perto da praia de 100. Só que olha aqui, Armindo. Ó como você demora o acelerador, ó. Demora, demora, demora. Se você vai entrar abaixo o giro assim, lento dessa forma, mais uma marcha. Em vez de você fazer de terceira, faz de segunda ela. Porque se você reparar nessa curva aqui, do jeito que eu vi você fazendo, você morde aquela primeira, deixa ela espalhar um pouquinho, começa a reacelerar e fecha na segunda zebra e vai embora. Se você tiver de segunda, a CBR é uma moto muito mansa. Ela é uma moto muito fácil de conduzir das mil. Então, na segunda marcha, você teria mais freio o motor te auxiliando nessa entrada e tendo mais aderência na traseira e não transferindo tanta carga pra dianteira. E ao mesmo tempo, você conseguiria reacelerar um pouquinho mais tarde, uma vez que você tem uma pilotagem mais dócil, pra poder fazer o controle de curva. Aí quando você biliscou a segunda zebra, levantou um pouquinho, bateu a terceira e vai embora. Entendeu? Mas olha como você pega a moto morta. E aí você volta e... O traçado eu achei legal pra caramba, tá? Mas você viu como você corre o risco aqui? Quatro mil giros quase. Aqui sim. Aqui tá mais segura a margem. Ó, aqui de novo, ó. Primeira. Nessa chicane é primeiro, ó. Ó. Primeira marcha, deixa eu girar um pouquinho mais alto, porque daí você tem uma transição mais fácil, tá? Ó. Até uns 5 mil RPM, eu vou considerar aqui, mas quando cai disso aqui muito, ó, quarta, nessa curva aqui, ó, você tem que tá um pouco mais agressivo. E acho que daí é um pouco do pneu também, tá? Ó, vamos lá. Aí tudo bem, retão, quinta, sexta. Vai passar a placa, vai aliviar. Um pouquinho antes, tá? Nunca andei aí, mas... Mais ou menos... Ó, aí tudo bem, segundona, ó. E essa situação aqui, ó. Ó, 5, ó. É a mesma situação daquela curva lá. Tá chegando aqui, é 2,30 a parada. Não, falta um pouco ainda. Mas vamos aí, vamos aí, vamos aí. Um chugadinho aqui nesse rolê, que é bonito esse circuito, né, meu? Ó. Sempre que ficou meio que 5, ela fica meio boba. Ela dá uma pequena instabilidade aqui na dianteira. Mas você consegue controlar, ó. Aqui, ó. 5 também, ó. Tá vendo, ó. Agora nós vamos chegar lá. E essa quinta, você bate um pouco antes aqui, inclinado. Tudo bem. Quando você deita, você diminui o diâmetro ali, ó... E dá RPM, ó. Você reduziu antes aqui, agora, ó. E acabou, ó. Ó lá, ó o RPM. Ó o RPM. Você viu que caiu do 5? Caiu do 5, já era. Por quê? Porque aqui, você viu lá, a vibração, a detrito na pista e tal. Esquece isso. Você simplesmente tira a mão do acelerador, freia, transfere a massa pra dianteira, não volta a acelerar. E aí, o que que acontece? Você vai forçando, vai forçando, vai forçando. Uma hora, ela escapa e vai embora. Quando você deixa um pouco mais de RPM, quando você... No caso, o que que eu faria? Eu faria de segunda essa curva. E dá uma reduzida um pouco mais lá dentro, você senta a moto. Então, você faz com que ela não fique assim, que ela fique assim, ó. E aí, você consegue ter mais controle da moto e fazer um controle melhor. Então, aqui, o que que aconteceu? Faltou giro. Que é o que eu mostrei há uma naje de queda há um tempão atrás também, uma 10 que cai no S e tal. Então, quando você trabalhou até 5,000 RPM, você tinha uma moto... Tchau, Jé. Obrigado, viu? Pensa não, você ia embora. Você tinha uma moto na mão. Abaixo disso, já era. Eu falei pra vocês o seguinte, ó. Se essa moto, ela gira 11, 12. Vamos ver aqui, ó. Ó. Ela gira 11,5, certo? Então, 11,5, quase 12, seria 5, 5,5. Quando você baixa disso, é muito ruim. Então, metade do RPM é muito ruim. Então, aqui, você tem uma margem boa pra trabalhar as reduções, ó. Até 5,000, ó. Abaixo disso, é moto desligada. Então, quando você vê que o teu RPM tá ficando abaixo disso, reduz uma marcha. Reduz uma marcha. Ah, mas eu não gosto de reduzir uma marcha, não sei o que eu tenho vontade. Então, providencia uma coroa com um dente maior. Vai te ajudar nisso também. Porque daí você... Já que você gosta de usar bastante freio motor, você vai deixar um pouquinho mais curtinha e vai te ajudar nisso. Beleza, filhos? Bom, eu encerro esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem os próximos análises de queda. E o análise de queda, diferente de dúvidas de oficina que a gente tá fazendo agora também, é você me manda no e-mail. Porque daí eu preciso do seu vídeo. Bonitinho lá, com tudo que você tá vendo aqui. Aqui, a gente fez o recorte dos e-mails. E aí, pode ser que no próximo eu esteja aqui. Eu estou bem atrasado em relação aos vídeos do análise de queda. Confesso pra vocês, tem vindo muita coisa. Mas, aos poucos, a gente vai colocando em dia, né? É isso aí. E, galera, tem uma galera que ainda me manda e-mail perguntando, e tal, não sei o quê. E eu vou confessar a vocês, eu não consigo mais responder. Não tenho dado mais conta. E eu não gosto de terceirizar esse serviço. Eu gosto de eu responder, porque se alguém passar alguma informação errada, vocês podem se matar. Então, infelizmente, eu não tô conseguindo responder dúvidas no e-mail. Eu tô deixando focado pra análise de queda. E eu acredito que aqui, eu consigo ajudar vocês muito mais do que respondendo as dúvidas no e-mail. Por isso que eu tô deixando focado nisso. Tá bom, filhos? Tamo chegado em total. Aguarda os próximos vídeos. É nozes. OUGH!